Hoje estamos aqui na linha Pesqueiro do Meio, no interior de Xancherê, na casa do seu Roque, onde ele mantém um Pesquipag. E esse é o lance no campo que você acompanha a partir de agora. O Pesquipag fica aberto de terça a domingo, para quem quiser visitar e até aproveitar para uma pescaria. Tem o Pesquipag, para o pessoal vir aqui passar o final de semana, pescar, dia de semana também, de terça-feira em diante. O Roque e a família moram no local. A esposa trabalha fora e o seu Roque se dedica ao trabalho com os peixes. Hoje a propriedade conta com cinco açudes para pesca e cerca de 10 mil peixes de diferentes espécies. Praticamente eu e a esposa, minha esposa trabalha fora. Mais que estou aí, eu sozinho. Mas por causa que ela cuida, porque eu sou idosa e ela trabalha fora. O peixe hoje deve ter em torno de uns 10 mil. Tem a tilápia, tem o bagre, tem o pacu, tem a carpa, a húngara, a capim e o jundiá, que é o catficha. Aqui já saiu o peixe de cinco, seis quilos. Mais que isso, não saiu. Cinco, seis quilos porque todo ano eu mexo nas açudes. Todo ano eu mexo para a quaresma, eu mexo nas açudes e eu tiro os maiores. E vou repondo, né? Então eu não deixo ficar peixe com 10 quilos, 8 quilos, 9 quilos, porque eu vendo tudo peixe. Mais ou menos nessa faixa de 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Para a semana santa eu seco os açudes, eu vou ter a carpa, que é bem procurada a carpa húngara e capim, né? Para vender, vai ter bagre, vai ter jundiá, vai ter outros peixes também, né? Vai ter a tilápia imposta, que é inteira, né? Ela não é o filé, ela é imposta. Hoje aqui o caro chefe é o filé de tilápia. Para quem quiser passar um dia diferente com a família, o Pesca e Pag do Seu Roque conta com diferentes espaços para uma programação especial. Tu pode vir aqui, se tu quer assar tua carne, pode trazer a carne, eu só vendo a bebida, né? Eu vendo a bebida, forneço para você a bebida, você vem aqui, assa tua carne, almoça, traz a tua família, fica com a vontade. Se você quer vir de noite jantar, trazer uns 10, 15 companheiros, uns amigos, amigo, amiga, um pessoal da família, fazer uma janta que não quer ficar em casa, tu vem aqui, tu quer ocupar tudo que é teu. É carne, a comida tua e a bebida, aí tu me paga 10 reais por pessoa. Eu forneço um lugarzinho, fica aqui para você, tu reserva, tem churrasqueira, tudo, né? Tem o jipom ali, se tu quer cozinhar, quer fazer uma comida de panela e só acender o fogo, né? Tem tudo aí, só basta vir. Quer vir de tarde e tomar um chimarrão? Às vezes tu quer sair da cidade, sair daquele vucu-vucu, tu pode vir tomar teu chimarrão, tu não vai pagar nada. Pode vir, trazer a tua família, sentar, ficar à vontade, procurar uma sombra, ficar à vontade, não paga nada. Se tu ir pescar, se tu pegar o peixe, aí sim, daí aquele eu vou ter cobrado. Tu vem ali, eu peso, te dou lugar para tu limpar e tudo. Apesar de pescaria ser uma atividade que era muito associada ao homem, Roque nos conta que no local, a maioria das pessoas que vão pescar são mulheres. Por incrível que pareça, eu nunca achava, depois que me envolvi nisso, que descobri que a mulher gosta de esporte também. E é o que dá de mulher pescar aí, senhoras de idade também, moças, mulher, às vezes estão aí pescando. E pegam peixe, e pegam bem. Ele estende o convite para todos que desejam passar um tempo de qualidade e descanso, para que venham até o Pesquipag, curtir um cheirinho de mato e uma boa pescaria. Temos aí, como é que, de portão aberto, esperando o pessoal, a hora que quiserem vir, venham. Não tem, é bastante comum, opa, tinha esquecido de falar isso aí, é bastante simples, é cheiro de mato, se tu quer ir para casa com cheiro de mato e terra, é só vir aqui, né, que tu vai para casa com isso aí. Mas é um lugar bom para se ficar, é um lugar bom, vocês viram, tem sombra, é a vontade, né. Não falta nada, só não é aquele que tem um restaurante da cidade, aquelas mesas com toalha, aquela coisa. É bem comum, simples, mas eu tenho certeza que tem um segredo, é bem atendido. Antes de irmos embora, o seu Roque ainda preparou uma porção de filé de tilápia para que pudéssemos provar. Ele conta que tem um segredo na hora de preparar o peixe, que torna a sua porção especial. Mas, esse segredo ele não revela. Só podemos garantir que é realmente uma delícia. E esse foi o Lance no Campo deste domingo. Na próxima semana, tem mais uma história do Homem do Campo de Xancherê e região. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho